Tá, vamos pegar o zumbi, na verdade eu vou poder deixar no Time 7 Day, tá galera, por quê? Porque alguns zumbis, galera, eles literalmente vão sobreviver ao fogo, velho, eu tô falando sério, eles vão literalmente sobreviver ao fogo E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Estou bom? Hoje estamos aqui num vídeo muito especial, galerinha de peores Uau, velho! Hoje a gente vai falar sobre o que que acontece se você mudar o seu dia e a hora Na verdade é só o dia mesmo, e o mês, tá? Tu tem que mudar o seu dia e o mês do seu PC ou do seu celular Será que do... Será que do celular funciona? Eu acho que do celular também funciona, então se você tem um Minecraft Pocket Edition aí Ou seja, o Minecraft de celular, você pode tentar, meu seriguejo Então tenta aí, velho, vai que funciona, né, meu brother? Então assim, galera, antes de começar o vídeo, já peço... Nossa, Stokes, não passou nem um minuto do vídeo e você pede like É claro, né, meu brother? Porque o YouTube realmente precisa dessa parada, precisa dessa métrica, infelizmente, mano Se ele não precisasse, eu nem pediria, velho, eu não pediria like, velho Mas como ele precisa, se vocês puderem deixar um likezinho, eu vou ficar muito feliz E também se inscreve aqui no canal, eu posto três vídeos todos os dias, 14, 15, 16, 15, 18, 15 E também eu tenho isso daqui, ó Vocês estão vendo o que que é isso? Isso daqui é o meu segundo canal Estou aqui jogando, tá aí na descrição do vídeo, eu tenho certeza que vocês vão curtir Porque lembrando, quando eu chegar a 500 mil inscritos lá, eu vou sortear 500 reais de gift card 500 reais de gift card é muita coisa E me segue lá no Instagram, que vai ser por lá que eu vou fazer o sorteio do gift card Ok, galera? Meu Instagram tá aqui na descrição Bom, seguidinho, vem comigo, meu brother Olha que mundo bonito, né, velho? Oh, meu Deus do céu, Minecraft é muito lindo, né, velho? Olha isso aqui Ah, velho, eu adoro Minecraft, isso daqui é a coisa mais linda do mundo, cara Olha isso aqui, que coisa gostosa, velho Minecraft é muito lindo, cara, não tem como, cara Muito lindo, muito lindo Pronto, me apaixonei novamente pelo Minecraft Minecraft é lindo demais Bom, seguinte, gente Todo mundo sabe que dentro do Minecraft ele tem alguns easter eggs, né Coisinhas que aparecem de vez em quando dentro do jogo Ou as coisas escondidas dentro do jogo que poucas pessoas sabem Mas uma das coisas que as pessoas mais sabem, mais esperam dentro do Minecraft São os dias de holiday, né Que se chama assim lá na Grinca Que eu sempre esqueço, esqueço como é que é o nome? Feriado, em inglês Holiday é tipo, holiday é feriado em inglês, tá? Mas o que que acontece? Em alguns feriados o Minecraft se transforma ou por completo Quer dizer, não por completo, algumas partes deles Ou somente alguns mobs Eu vou mostrar pra vocês do que que eu tô falando Bom, seguinte, dentro do Minecraft, como eu falei Existem esses feriados E nesses feriados, galera, o que que acontece? São dois tipos de feriados que tem dentro do Minecraft, tá? Eu não sei se a Páscoa eles colocam Mas eu acho que a Páscoa eles não colocam Os únicos que eles colocam é, por ordem, é o Halloween 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 E depois temos o Natal, galera Isso mesmo, o Natal dentro do Minecraft E aí, o que que acontece nesses dias? Todo mundo sabe que o Halloween acontece dia 31 de outubo 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 Ai, ai, ai Outubro, velho Lá na gringa, né? Aqui no Brasil acontece antes ou acontece depois Eu não me lembro ao certo que dia acontece Mas lá na gringa, o dia certo é dia 31 de outubro E aí, o que que acontece, galera? Dentro do dia 31 de outubro Acontece algumas coisinhas com o mob zumbi E o mob esqueleto dentro do Minecraft Já gravei um vídeo sobre isso e eu achei bem interessante Então a gente vai mudar a data para o dia 31 de outubro E também vamos mudar a data para o dia 25 de dezembro Hoje Nesse vídeo Então não pula Tenho certeza que tu vai curtir demais, galera Bom, pra que que a gente vai fazer isso? Bom, pra literalmente mostrar uma parada que existe dentro do Minecraft Que o jogo, ele entende a data que você está jogando Dentro do seu computador, dentro do seu celular Deu pra entender? Ele literalmente sabe o dia que tu tá jogando o Minecraft Esse cara é um louco, hein, beleza? Esse cara é um louco Mas tem como burlar A gente não precisa necessariamente esperar até dia 31 de outubro Pra ver essas paradas Ou até dia 25 de dezembro Gente, eu não preciso A gente consegue ver antes Então é isso que eu vou mostrar pra vocês Literalmente agora, galera O que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui minha desktop pra vocês verem Cadê minha desktop? Tá aqui Uau! Então vai tá aqui minha desktop, galera Bonitinha, bonitona, gostosona O que que eu vou fazer? Eu, infelizmente, vou ter que fechar meu Minecraft, tá, galera? Eee, vou ter que fechar meu Minecraft E aí, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte Vamos vir aqui na data, ó Tá vendo aqui? Tem umas datas e tudo mais O Justamos Estou gravando esse vídeo Dia 23 de setembro, né, meu brother? Vamos clicar aqui, ó Configurações e data E aí, o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó Em alterar Definir horário automaticamente Eu vou tirar isso daqui E aí, eu vou clicar aqui, ó Alterar E aí, o que que eu vou fazer, meu brother? Vou clicar aqui, ó Pra colocar dia outubro Dia outubro é ótimo, né? Mês de outubro, né? O bundão E depois a gente coloca dia 31, tá? Ah Tu tem que mudar o mês, tá, galera? Porque no setembro não tem dia 31, tá? O bundão Então tem que vir aqui, ó Dia 31 Dia 2020 Tu para de colocar de 1995 Que vai funcionar, tá, gente? As horas Deixa mesmo Tá, clica em alterar Vocês viram aqui embaixo Já estamos dia 31 de dezembro Estou no futuro Você não Você está no passado, meu brother E aí, o que que eu vou fazer, velho? Vou entrar aqui no meu Minecraft Normalzinho Na versão .16.3 mesmo Tá? No apt-fine Lembrando que o apt-fine Não vai fazer nada Ele só deixa o Minecraft Um pouquinho mais liso E também tem a possibilidade De colocar shaders dentro do jogo Mas o que que a gente vai aproveitar É literalmente o dia Nossa, que trava a cena, né? Vocês podem ver que meu PC é bom, né? Meu PC é bom demais, né, velho? Que trava quando eu abro meu Minecraft E deve ter travado todo o meu vídeo Pera aí, gente Já volto Já volto Quando completar Bom, gente Chegamos aqui Vamos fazer aquela parada Vamos clicar aqui Vamos literalmente no mundo Que a gente já estava Lembrando, Skyward É uma série que eu estou gravando aí Com o Badu E com a Jota E com o... O Gotter Tá? Então vem comigo Vamos ali no mundinho Tá, galera? Não precisa necessariamente ser o mesmo mundo Você pode criar outros mundos Mas lembrando Você tem que estar no dia 31 de outubro Para fazer isso funcionar Meu Deus do céu Eu preciso completar uma... Comprar uma placa de vídeo De um processador novo Porque meu PC está capengando Vamos, vamos lá Estamos aqui carregando o nosso mundinho E aí, o que que acontece, galera? Vamos ver aqui Uma paradinha Vamos fazer o seguinte Barra effect Stuckzinhos Stuckzinhos Night Night of version 9, 9, 9, 9, 2, 5, 6 É, ok Vamos dar um barra Time 7 Night, galera Ok Tava o time 7 night Uou, que isso, mano Que brisa Que brisa, mano Que brisa, hein, mano Que brisa Ficou estranho, né? Meu Minecraft Ficou estranho Vamos, vamos, vamos lá Falei vários bons Seguinte, galera O que que acontece? Agora dentro do Minecraft A gente vai ter a possibilidade De encontrar alguns mobs Dentro do jogo Que são esses daqui Vamos pegar aqui o zumbi Tá? Vamos pegar o zumbi E na verdade Eu vou poder deixar No time 7 day Tá, galera Por quê? Porque alguns zumbis, galera Eles literalmente vão Sobreviver ao fogo, velho Eu tô falando sério Eles vão literalmente Sobreviver ao fogo Que é o seguinte, galera Porque como a gente tá No dia 31 de outubro No dia de Halloween Tem uma coisa lá na gringa Que é muito famosa Que são as cabeças de abóbora Só se liga o que que acontece Ó Aqui temos um zumbi 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 E tá aqui, galera Um zumbi De cabeça de abóbora Sim Ah, mas Stuckz Você que spawnou Não Meu brado Se a gente tiver de noite Vamos colocar de noite aqui Tá? Time 7 midnight Ok Vamos colocar no hard Tá? Se a gente ficar andando pelo mapa A gente tem a possibilidade De encontrar esses mobs Da mesma forma, galera Com a cabeça de abóbora Sim, eu precisar spawnar eles Sabe por quê? Porque literalmente É Halloween, né, meu porto-bado? Tu não entendeu ainda que é Halloween É Halloween, meu brado E aí, o que que acontece? Todos os mobs Todos os mobs não, né? Tem uma chance aí De vir Um zumbi Com a cabecinha de abóbora Ou também Um esqueleto, velho O que é muito da hora Porque o Minecraft faz essas paradas De easter eggs, né? Dentro do jogo E eu acho muito, muito massa, velho Muito massa Peraí Peraí Será que tem aqui também, velho? Será que Será que o Straits E o E os outros mobs Eles também podem aparecer Com a cabeça? Enfim Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Já que eles não apareceram aqui Bom, seguinte Temos aqui todos Ah, também Se eu não me engano Os pequenininhos também podem ter Tá? Eu não tenho certeza Se os pequenininhos podem ter Mas eu vou spawnar aqui um monte Pra ver se eles Spawnam com a cabecinha É, pelo menos eles não podem ter, não Pensei que os pequenininhos Iam ter a cabeça de abóbora Mas parece que isso É exclusividade dos adultos Olha só que bonitinho, velho E também Claro, temos dos esqueletos Que fofinho demais, velho Olha isso aqui Uh Caraca Do esqueleto É com a cabeça acesa Ah, não Não é Tem uma possibilidade De vir com a cabeça acesa Caraca Olha que louco Mano Aí é muito mais da hora, velho Muito mais da hora, velho Que incrível, cara Não Vou deixando o vídeo pra aqui, galerinha Não se esqueça Avalir o vídeo Deixe seu like Comentário Um favorito E tchau, tchau, gente Valeu